E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver hoje um exercício no acordeon, na parte do teclado, um exercício onde nós vamos usar o dedo 1, 2 e 3, no sentido ascendente e descendente, trabalhando com as notas da escala diatônica de Dó maior. Mas antes disso, vamos ver e ouvir o nosso exercício. A CIDADE NO BRASIL Agora, pessoal, vamos ver a explicação deste exercício, nota por nota, passo a passo. Primeiramente, vamos ver como ele é feito no sentido ascendente e, posteriormente, no sentido descendente. Vamos lá! Dedo 1 no Dó, dedo 2 no Ré, dedo 3 no Mi, depois, dedo 1 Ré, 2 Mi, 3 Fá, Depois, Mi, Fá, Sol, sempre usando estes três dedos. Fá dedo 1, Sol dedo 2, Lá dedo 3, Sol dedo 1, Lá dedo 2, Si dedo 3, Lá dedo 1, Si dedo 2, Dó dedo 3. Então, Para voltarmos, dedo 3, Dó, 2, Si, Lá dedo 3, Lá dedo 3, Dó, 2, Si, Lá dedo 3, Dó, 2, Si, Lá dedo 3, Dó. Depois, dedo 3, Lá dedo 3, Dó, 2, Lá dedo 1, Sol e vamos descendo assim, ó. Bom, pessoal, então, por hoje era isso. Treine com calma, diariamente, não tenham pressa. Venham tempo ao tempo, que aos pouquinhos isso aí vai saindo. E, de preferência, depois de um certo tempo que vocês estiverem treinando este exercício, procurem fazê-lo sem olhar para o teclado do amor de homens. Isso é muito importante.